Hoje no quadro sobre serviços ao cidadão, eu trago diversas palestras que vão acontecer essa semana para uma vida pelo Senac, aqui em Porto Alegre. São palestras sobre o mercado de trabalho. Quem está nessa fase de buscar uma nova colocação, está preocupado com como vai elaborar o seu currículo, a melhor estratégia de buscar um emprego, como se posicionar, como se comportar numa entrevista de emprego, tudo isso vai ser tratado nessas palestras que estão acontecendo gratuitamente até quinta-feira no Cine aqui de Porto Alegre. Uma das palestrantes é a professora Maristela Vargas e ela explica que no momento de elaborar um currículo é importante a gente sempre focar na vaga que a gente está buscando. Então você aí de casa está buscando uma vaga para um cargo, por exemplo, na área de uma escola, vai ser professor, quer buscar uma vaga nessa área, destacar sempre a sua experiência, já desde a época da faculdade, os estágios, tudo o que você fez nessa área, mesmo que tenha experiências em outras áreas, destacar aquela qualificação que vai lhe dar o conhecimento para aquela vaga. Então sempre focando e chamando a atenção do empregador para aquilo que você pretende. Outras questões no momento de elaborar o currículo também é importante. Não precisa colocar foto, não precisa colocar pretensão salarial, essas coisas se conversam depois no momento já da entrevista. O currículo tem que ser sintético, no máximo uma página, algo bem objetivo para facilitar a leitura, para facilitar que as pessoas possam filtrar e ter acesso às informações principais e depois as dúvidas vão ser esclarecidas na entrevista. Quanto ao comportamento da pessoa no momento de ir para a entrevista, é importante a gente se preparar, estar sempre calmo, prestar atenção onde é a entrevista, verificar o endereço, como é que eu vou até o local, linhas de ônibus, ou se eu for de carro, se tem estacionamento ou não, como é que é o trajeto. Tudo isso ajuda para a gente manter a calma no momento da entrevista, chegando lá no dia focado apenas na vaga, sem se preocupar com outras questões das circunstâncias. Então tudo isso vai ser abordado nessas palestras que estão sendo oferecidas pelo CINE, pelo SENAC durante essa semana. A Agência do CINE em Porto Alegre fica na Avenida Mauá, número 1013, então fica aí a dica para os nossos espectadores. Por hoje, Helena, é isso e todas as informações, assim, a programação completa sobre essa semana vai estar na página do Cidadania no Facebook, que é o facebook.com.br cidadania.tv. Ali você confere tudinho. E a gente continua falando do Festival Literário na escola, depois do intervalo. A gente vai ao intervalo e já volta. Música